www.submarino.com.br o jeito mais prático de comprar pela internet aliás, a pede de comprar presente de natal são quantos itens no Submarino, Pedrinho? mais de 700 mil hoje tá vendo só? você vai encontrar aquilo que você procura inclusive tudo pra você confeccionar fazer trabalhos manuais eles realmente tem uma linha completa desses eletros aqui olha, a gente tem uma é um lançamento da Black & Decker, é um multitarefas, não é isso? isso, é multitarefas furadeira, parafusadeira, politriz e serra de cutico e é só entrar no site e conferir mais detalhes sobre esse produto aqui gente, a gente encontra a nova oficina portátil da Black & Decker ela custava 159 reais saindo 129,90 em 3 vezes sem juros tem tudo né? tem tudo essa é a campeã de vendas, é uma versão nova dela com os acessórios mais novos, melhores furadeira, é um super presente para o natal olha só, presentão para o pai, para o sogro, para o maridão você que estava quebrando a cabeça batendo perna, é aqui no www.submarino.com.br que você resolve o seu problema esse aqui é um produto também que vende muito a micro-retifica está com preço campeão está com preço super legal é para você que gosta de fazer trabalhos manuais em casa mexe com madeira, com modelismo com instrumentos musicais é um produto nota 10, super fácil de operar também é um sucesso de venda aqui no Submarino e está custando 249,90 e você paga em 4 vezes sem juros olha, é 387-98888 o telefone se você precisar dar uma ligadinha para cá ou 0-300-789-4000 agora é muito fácil é só entrar no site www.submarino.com.br porque o mundo de itens estarão à sua disposição e o natal vai ficar muito mais prático tá certo Pedro? tá certo acesse já